Já ligou? Já, tá ligada. Boa. O que foi isso? Eu não faço ideia, mas eu ouvi. Eu, o meu nome é Joe. Porque a gente encontrou. Não, cara. Alô, Pablo? A gente achou uma pessoa. Ele sofreu um acidente. Você tem que mandar alguém aqui. Ele tá muito ferido. Câmbio. Ele tá sem. Ai, cara. E ele tá com algum tipo de infecção. Tem certeza? Deixa eu te ajudar. Eu não sei o que é, mas eu sei que é contagioso. Eu não sei. O inseto, sei lá. Porque ele cuspiu. O sangue na minha boca. E eu acho que ele passou pra mim. E eu tô... Eu tô sendo caçado por uns caras. E eu não sei o que eles querem. Mas eles mataram. Meus amigos. Tão tentando matar a gente. Eu tô aqui, Joe. Cadê você? Do lado de fora. Ajeita abaixo. Ajuda a gente.